Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, como é que vocês passaram aí de semana? Espero que bem. Para começar, vou mostrar o quadrinho novo, o Caos, que acabou de chegar. Olha só, então, mais um aqui na coleção, o Caos é a continuação da Aurora, a gente também tem outro dia, tem comunhão, enfim, vários quadrinhos muito bacanas aí para vocês conhecerem, como sempre vou deixar o link na descrição para vocês entrarem na página do Face Aurora HQ e saberem como que vocês fazem para receber em casa autografado, tá bom? Então manda uma mensagem lá e eu explico direitinho. Bom, eu, como eu deixei na descrição do vídeo anterior, eu fiz o vídeo de segunda no domingo passado, no domingo de Páscoa, pessoal, e quando eu terminei e estava já subindo o vídeo, que eu vi que tinha acontecido os atentados lá no Sri Lanka, o que foi, enfim, um absurdo, mas uma coisa que corroborou o vídeo que eu tinha acabado de fazer sobre essa questão dos ataques, né, infelizmente, sobre a perseguição, né, que o cristianismo tem cada vez mais sofrido no mundo inteiro, e, enfim, e a gente já tem notícias, né, nessa semana, daquilo que estava meio que apontado já na semana passada, que era o quê? Que já tem gente propondo que a igreja, né, de Notre Dame, a gente sabe, enfim, da história da igreja, né, da história de... que tem toda uma questão das catedrais medievais terem sido, né, construídas com símbolos da maçonaria, na própria arquitetura das catedrais, mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão aqui, a gente pode fazer um vídeo só, longo, falando disso, mas é muito impressionante, porque, por exemplo, você já tem um cara, né, um cara chamado Tom Wilkinson, né, que é editor, né, de um jornal, né, de arquitetura chamado Architectural Review, dizendo que é uma oportunidade de reconstruir, né, a catedral, mandando uma mensagem politicamente correta, né, mandando uma mensagem de que é um novo tempo, que agora, porque, né, não sei se vocês sabem, o Macron, ele abriu uma concorrência entre várias... entre várias companhias de arquitetura, vamos dizer assim, para quem vai... para quem vai reconstruir, né. E, claro, que já tem gente como ele, por exemplo, que, em vez de ter, né, uma... aquela... aquele... o pináculo, vamos dizer assim, da igreja, em vez de refletir uma arquitetura tradicionalmente usada em catedrais católicas ou cristãs, que deveria ter um minarete, né, que é aquela... é a torre islâmica, né, então, é... é isso, né, não vai... quer dizer, o Macron já disse que ela, né, ele já apontou falando que deveria ser reconstruída segundo a diversidade cultural da França, né, nos dias de hoje, e você já, né, já vê um cara... arquiteto, né, o editor do... né, do jornal de arquitetura, já dizendo isso, né, quer dizer, meio mandando uma mensagem aí para as firmas, é... para as firmas de arquitetura do mundo inteiro, que talvez vão participar dessa, né, dessa concorrência aí, dizendo assim, olha, vamos fazer alguma coisa, né, é óbvio, né, mandar uma mensagem política, né, na arquitetura, enfim, então, a gente, né, já começa a ver a coisa... ainda, 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 eu acho que isso vai dar bastante pano para a manga aí, vamos acompanhar os próximos passos, né, mas cada vez mais vai ficando claro, assim, né, algumas, algumas, algumas intenções, né, bom, é... como muita gente, obviamente, esse final de semana eu fui ver, né, o Vingadores, né, o novo filme dos Vingadores, é... eu já fiz um vídeo, né, ano passado, é... que, né, repercutiu, assim, teve bastante gente que... né... Bom, pessoal, é isso, né, eu sou um consumidor de cultura pop, escrevo quadrinhos, né, mas um dos propósitos do canal aqui, exatamente, é fazer com que a gente tenha capacidade de decodificar qualquer... qualquer... é... produto cultural, vamos dizer assim, né, sabendo que... que sempre tem uma mensagem, né, então, assim, fiz, né, toda a série do... sobre a música, sobre o cinema, né, e... e é claro, né, no filme, assim, como o cinema, é muito legal o filme, né, funciona, eu, inclusive, acho ele bem melhor do que o primeiro, né, quer dizer, claro, você pode pegar como um grande filme, né, uma grande história, mas... é... eu acho que houveram algumas coisas, algumas reações, né, no mundo inteiro, quando saiu o primeiro, sobre... é... alguma... teve um certo backlash, como eles falam, né, em inglês, teve uma repercussão negativa, principalmente eu, né, não vou falar novamente o que eu falei no vídeo anterior, é, né, né, quem quiser dar uma assistida lá, é onde eu entro com mais detalhes na simbologia, né, tem algumas coisas que eu vou falar aqui, é... alguns spoilerszinhos, assim, mas nada, né, não vou entregar nada... é... tem alguma coisa, por exemplo, fica claro, é... a teoria da simulação do universo como um holograma, né, é... em cenas lá, a... tem, obviamente, porque, né, a continuação do primeiro, isso não tem como, é... uma questão depopulacional, né, mas principalmente colocando, né, a questão do arrebatamento, isso a gente já viu em outros seriados, né, é... na TV americana tratando da mesma questão, né, do que a Bíblia chama de arrebatamento, é... e é isso, né, basicamente... o interessante é que aqui a gente vê o depois, né, e tá todo mundo meio que vivendo bem, isso que é impressionante, né, é... como você tem seriados também, que, né, que mostram exatamente isso, né, como que o mundo viveria após o arrebatamento, né, é... e tanto que no... no... no filme, né, eles... eles têm um monumento onde estão lá, The Vanished, assim, na tradução tá os... como que é? Eu acho que... eu não lembro se são... os perecidos... não é perecidos, enfim, mas não... eu lembro que não era uma palavra que descrevia os dizimados, não descreve exatamente o que é... os... Vanished é... literalmente... é... desaparecidos, né, é... uma coisa que sumiu, né, não é dizimado, no sentido de... dizimado em português pra gente é uma coisa mais de... 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 de guerra, né, de foi... morto, né, assim... Vanished é isso, é uma coisa que desapareceu, né, então dá muito, traz muito essa questão do arrebatamento mesmo como disse, que dois vão estar no campo e um vai ser levado e outro vai ficar, enfim, as pessoas vão mas, interessante que no filme, logo depois disso, você vê não é nenhum grande spoiler mas o Capitão América ali, como se fosse uma reuniãozinha do AA meio de para as pessoas que sofreram trauma enfim, aquela reunião em círculo, onde as pessoas estão e claro, que daí tem um cara falando não, eu continuei minha vida está boa, eu saí num date, num encontro com um outro cara, aí está tudo bem as pessoas foram tocando a vida sem nenhum problema aí não vou contar o que acontece para desencadear a história, mas a princípio está tudo bem a vida continuou numa boa sabe, inclusive tem personagens que também não vou falar mais que não que tem uma grande dificuldade de repente começar essa grande essa grande eles têm essa decisão a fazer a gente vai conseguir mudar o nosso e isso é o principal do filme é tempo né mudar a nossa vida a gente vai conseguir mudar essa realidade essa realidade presente a gente a gente né vai estar conformado com a vida e muitas coisas ou a gente vai através da tecnologia né obviamente vamos da nossa tecnologia a gente vai conseguir voltar no tempo e vamos é vencer o Deus mal né que está personificado no Thanos e daí pessoal bom quem já viu né já deve saber mas é uma coisa principal é essa questão do tempo né eles mostram muitos personagens próximos de relação isso é uma coisa que eu acho interessante falar né é nas cenas mais emocionais personagens pais mães personagens que morreram que eles conseguem é ter meio que uma segunda chance em em falar em entrar em contato com eles em revisitar o passado então tem uma coisa meio que de perdão né tem essa temática está por trás do filme né de reconciliação de perdão né de aceitar a passagem do tempo de aceitar de de auto-sacrifício né de se sacrificar no lugar do outro né por amor então assim é um filme que diferentemente do né do primeiro é óbvio acaba né não é o tom é muito mais otimista vamos dizer assim né mas é aquilo né pessoal ele traz questões religiosas né como todas essas que eu falei que é afinal de contas né é o cristianismo fala exatamente não toda religião fala disso né outras religiões não 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 questionam essa questão mas o cristianismo fala muito disso né exatamente de como você é da questão do perdão da questão de se arrepender de poder restaurar né aquilo que foi que foi destruído é claro né que na no cristianismo é Deus que tem que é onipotente que tem que tem o controle do tempo que tá fora do tempo e consegue é interferir no tempo né no filme não são os homens né através nesse caso não de superpoder viu pessoal não é nenhum superpoder mas é através da 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 ciência né então é enfim claro que sempre né tem um gnosticismo é enfim assistam né mas é interessante ver como o filme se apropria dessa 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 temática essa reflexão é eu diria até cristã né pra pra mandar uma mensagem até legal positiva né mas é enfim é secular né vamos dizer assim e e tem uma né como que eu já disse nessa questão do que eu acho assim você fala poxa será que qual qual que seria né como várias vezes né hollywood como um todo como um sistema ao longo da da sua história é usada por né uma coisa que a gente já falou que é o predictive programming né é uma uma programação prévia preventiva da da das das massas né porque enfim só no primeiro final de semana se eu não me engano já arrecadou um e meio bilhões de dólares né no mundo provavelmente vai bater o avatar como o filme né de maior bilheteria de todos os tempos é como eu falei né como o filme é muito legal mas qual que é qual que é a grande mensagem assim do filme né se a gente eu acho assim o que que é claro que aqui eu estou falando de uma ótica cristã né como cristão mas assim para o grande público é imagina se se além né da questão da invasão né claro que enfim tem uma invasão extraterrestre né no caso não é nem extradimensional de outra dimensão é extraterrestre mesmo né enfim o Thanos é um alienígena né mas sim a gente já vê né há muito tempo isso né você tem ao longo da história começando com Guerra dos Mundos na rádio ainda né com que né foi para quem não sabe da história Orson Welles no rádio ainda ele pegou o livro né do Guerra dos Mundos do 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 me fugiu o nome do autor agora daqui a pouco eu lembro do H.G. Wells e ele fez essa esse broadcast né essa essa transmissão de rádio lendo o livro mas as pessoas acreditaram que aquilo era verdade pessoal isso é muito interessante a gente começar a entender esse poder quase que hipnótico de influência né então muita gente realmente aconteceu um caos assim porque as pessoas eles depois tiveram que falar que aquilo era mentira e a gente veram que historicamente é a primeira exibição de um filme né de uma projeção que é dos irmãos Lumière que é na França que é a chegada de um trem né e diz que as pessoas quando viram aquilo as pessoas saíram correndo ficaram com medo exatamente porque nunca tinham visto não tinham ainda esse código não sabiam o que era e acharam que literalmente um trem ia atropelar elas mais uma vez assim só pra falar o poder né de mágica de hipnose o que é mágica né de você influenciar né através de símbolos uma reação física nas pessoas uma reação né mental as pessoas literalmente reagiram então mostrando algumas algumas formas de como né a arte a gente né tanto que não é à toa que a magia também é chamada de arte oculta ou arte secreta né porque você mexe com símbolos você mexe com linguagem você mexe com a mesma coisa né eu já falei um pouco mais detalhadamente também na série dos vídeos né pegando vídeos pegando filmes né que exemplificam bem isso mas bom a gente pode tem muito assunto dá pra voltar novamente nisso e falar mais um pouquinho né então eu acho que esse filme além de várias né outras coisas como eu falei no primeiro filme né e o primeiro filme é bem mais agressivo nessa questão né do primeiro Vingadores né sobre sobre fazem até né até tiram sarro né de Jesus e tal fazem uma piadinha lá não tem nada disso né como eu falei já teve uma repercussão negativa você vê que nesse filme não tem mas eu acho que a gente precisa entender como esse sistema funciona e que nada é colocado gratuitamente né tem o seu momentozinho ali de né como eu já falei tem um momentozinho LGBT apesar que não muito depois no final tem um momentozinho ali meio feminista também não muito mas tem e é interessante né que parece meio que um bate assopra porque então novamente aqui eles nesse parecem querer agradar um pouco né os conservadores vamos dizer assim né tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo a gente vê que tem uma um grande número na verdade de população que não engole né não quer mais principalmente ver através do que seria diversão né um discurso um discurso político né ser usado claramente um filme ou uma mas isso pessoal é é é momentâneo e pouca gente entende né assim muita gente inclusive através da internet né já tem discutido o tal do red pill que as pessoas né lá eles falam nos Estados Unidos daquela brincadeira do Matrix toma a pílula azul a pílula vermelha né então dessa questão da pessoa meio que começar a entender e a ter um discernimento sobre o que é produzido e como é produzido só uma coisa bem interessante né de falar de como Hollywood né e eu já falei né Edward Bernays falando de como é o pai vamos dizer assim da publicidade moderna falando como Hollywood é a maior máquina de de programação mental assim social do mundo né porque cada claro que em cada país você tem meio que uma uma cópia né uma reprodução desse sistema que começou lá mas tem algumas coisas interessantes que eu queria falar pra vocês por exemplo Hollywood né é se se roly é uma planta tá é uma planta chamada azevinho que é um né onde na Europa ela tá totalmente ligada aos aos os druidas tá aos celtas a magia wicca você tem toda uma simbologia antiga dessa dessa árvore e remonta até a saturnália grega tá até os druidas como eu falei na 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 Britânia antes né antes de ser é isso pré pré império romano né quem não sabe os romanos chegaram lá na nas ilhas britânicas né ocuparam lá e você tinha ali os 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 druidas e tal então você tem toda a questão do wicker man né de eles faziam é queimavam gente né tem filme tem dois né tem um filme dos anos 60 depois você tem um filme novo com o Nicolas Cage sobre sobre exatamente isso sacrifício humano né no paganismo é e tradicionalmente essa é dessa árvore né da e tem até um trocadilho porque é é você fala com outras a pronúncia um pouquinho diferente mas holy é que é sagrada é muito próximo de holy tá então é uma árvore da onde você da onde se faz o que a a varinha de encantamento tá a varinha do mago Merlin que todos os mágicos tem né a vara mágica né que o e a jk rowling que escreveu né o harry potter ela já deu declaração que ela escolheu especificamente não é ela não escolheu à toa né a ela falou não a varinha do harry potter é é a de holly é a de hollywood né dessa madeira ela sabia muito bem o que ela estava fazendo né é então a gente vê né assim que tem sempre e é o que essa vara é o é o instrumento pelo qual o bruxo ele lança o feitiço que enfeitiça né que encanta encantar é de encantamento né enfim a gente remonta isso né você tem que fazer uma coisa quase que etimológica aí de cantar né dos profetizar sempre tá ligado ao que é linguagem né sempre é você basicamente é uma magia né esse encantamento não tá não é diferente da hipnose né e você deixar cast spell né você deixar a pessoa né encantada e meio que escravizada né você controla a pessoa né através do encantamento você encanta e você controla o comportamento dela né algumas coisas interessantes por exemplo posso falar ficar falando aqui historicamente né muita coisa a respeito né de de coisas que aconteceram em Hollywood lá em Los Angeles ao longo você tem o caso da Black Dahlia né se alguém quiser fazer uma pesquisa um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso né sobre o Black que é um caso de de assassinato que teve junto com satanismo com pornografia você tem filmes como o Mulholland Drive depois né do do David Lynch fala fala também bastante sobre isso né você tem o 8 Mile também o 8 Mile não o 8 Millimeter né 8 Milímetros que fala também sobre isso tem toda uma tem um filme também chamado Black Dahlia né sobre esse o caso você tem filmes inclusive do Big Sleep que é um filme noir dos anos 40 com Humphrey Bogart que também já fala mostra toda essa questão do oculto que tava sempre teve ligado com Hollywood tá pessoal isso desde o começo né você sempre teve questão de bruxaria de orgia de ocultismo né você tem um documentário chamado Hollywood Babylon né do Kenneth Anger que dos anos 60 que também era um satanista né um outro filme dele chama Lucifer Rising tá as coisas vão todas se ligando né e é isso né não é à toa que pessoal se você for pra Los Angeles né você vai lá no Kodak Theater tá no Hollywood and Highland onde tem a cerimônia do Oscar em frente a cerimônia do Oscar você tem era o templo maçônico de Hollywood tá pessoal aí em frente é onde hoje em dia um um talk show né um host lá um apresentador de talk show chamado Jimmy Kimmel ele faz o todo dia o show dele no prédio né que era o templo maçônico de Hollywood fica em frente ao Kodak Theater tá que é onde tem a cerimônia do Oscar e ali no lado que é tudo um complexo né como eu falei eles chamam Hollywood and Highland você tem o que você tem a reprodução de um portal de Ishtar tá você pode falar ah é um portal que que foi em homenagem ao filme né intolerância do D.W. Griffith é um filme do cinema mudo é um dos clássicos do cinema um dos primeiros filmes do cinema americano mas que exatamente fala sobre a Babilônia real tá e você tem ali inclusive no nesse portão que no fundo dele você tem ali né o símbolo de Hollywood tá e você tem ele você tem inclusive deidades né você tem deuses você tem por exemplo o deus Assírio Ninrosh né que é na Babilônia é Nuxo que enfim são né aquela coisa você só troca de cultura mas as entidades são as mesmas né que enfim faz parte do panteão né Suméria do panteão babilônico né Assírio que são todos só troca um pouquinho de nome e que você tem são todos filhos do deus Sim Sim tá inglês Sim é pecado não é à toa né pessoal é muito interessante né e esse Ninrosh por exemplo essa deidade ali tá é se você der um no wikipedia eu vou até deixar pra vocês o link né ele é o que ele é o chefe ele é o cozinheiro do inferno tá cozinheiro do inferno só pra vocês terem uma ideia e aí agora se pergunta pô por que que num shopping né num shopping no complexo tal os caras tem é enorme pessoal é uma coisa enorme né um monumento enorme é fazendo uma réplica de um portal estelar babilônico né tem toda uma simbologia tá pessoal porque os portais né era onde na magia na maçonaria é onde os seres eles atravessam as dimensões né é o tal do stargate a gente você tem um filme stargate que também tem uma série de simbologias tem milhões de simbologias ali pode até dar pra fazer um vídeo só do stargate mas é isso né exatamente é um portal né onde onde os os seres de outras dimensões né eles atravessam pra nossa dimensão tá é isso é o que tá representado ali então assim é extremamente é se você como turista vai lá olha você não não tem a referência você não vai entender muita gente ah que bonito de repente tira foto ele não sabe o que que tá representado ali ali você tem a também uma representação da cabalista tá que remonta da da do sefirot da da árvore da vida né então tá tudo isso mostrado lá e por exemplo e o que que a gente tem 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 visto né pessoal que é como como a hollywood né o impacto dessa desse sistema vamos dizer porque a babilônia a gente tem que entender que na época é claro que quando você lê a bíblia a babilônia sempre faz referência tanto no antigo quanto no novo testamento de um sistema corrompido culturalmente corrompido né no apocalipse fala que é a grande meretriz né é quem perverte a sociedade tá então mesmo no antigo no velho testamento quando os judeus ficaram de 70 anos presos na babilônia tinha sempre uma coisa de uma degradação moral tá inclusive o talmud sai exatamente desse período é quando os israelitas eles eles perdem né a muitos né muitos eles realmente deixam de seguir a torar aquilo que foi revelado por deus e passam a incorporar cada vez mais o paganismo e a e a cultura pagã né de outros povos e não obedecer a deus então né você troca são paradigmas culturais diferentes e até os anos 60 né você tinha em hollywood uma coisa chamada código de produção production code que dizia assim em uma era um código de como produzir de como fazer filme né então uma das coisas dizia assim que nenhum filme ou seriado né o programa de tv poderia ridicularizar qualquer fé religiosa e ministros de religião assim os sacerdotes eles não deveriam ser usados como personagens cômicos ou vilões quer dizer você não deveria nem ridicularizar nem vilanizar né isso foi seguido até os anos 60 né quando virou você quebrou esse código né e aí a gente começa a ver por isso que eu falo os anos 60 eles são muito importantes culturalmente né no mundo inteiro todas as revoluções culturais quando meio que parece a gente começa a implementar uma série de coisas a partir dos anos 60 né então depois você começa a ver que os filmes cada vez mais se tornaram cheios de o que de perversidade de crueldade né de muita gente às vezes me escreve ah né comenta sobre o o o American Gods né algum seriado né comenta sobre o American Horror Story né pessoal é tão óbvio né você pega por exemplo a última temporada do American Horror Story e não precisa nem comentar muito né só só o material promocional pessoal já mostra ali um um bebê demoníaco né sendo nascendo assim é é claramente assim é perverso né pessoal e cada vez mais é isso né assim é realmente além de caracterizar né enfim a gente pode se aprofundar bastante nisso né de até na publicidade né você não consegue ver um papel masculino é bom né é sempre sempre é né através da do pós-modernismo né do relativismo moral sempre mostrando todo mundo é um é um Bart Simpson né todo o pai de família virou um idiota né pela essa nova narrativa né sempre desconstruindo né a sociedade e ridicularizando claro né quem tem fé como ignorante né como você pode ter fé em qualquer outra coisa inclusive você pode ser um satanista ser um né um bruxo aí é bacana agora se você acredita na Bíblia em Deus você é o pior pessoal do mundo né merece morrer enfim isso que cada vez mais né a a infelizmente Hollywood tem servido pra promover né essa essa agenda aí de a gente pode enfim né tem é um é um ataque em em várias áreas mas basicamente com aquilo que que o paradigma né social que se tinha antes que como eu falei né depois do pós-guerra você tem todos os anos 50 né aquela coisa que eles chamam Golden Age né do cinema então a década a década dos baby boomers né de você incentivar a família incentivar o consumo de você incentivar a princípio os valores né morais durou 10 anos né porque a partir do começo da televisão que entrou na as famílias ainda você não pode quebrar diretamente você tem que ir implementando aos poucos então ah primeiro vamos aceitar né vamos aceitar todo mundo compra a televisão olha as programações a princípio eram pra família 10 anos depois uma outra geração já é o momento de você romper com isso e daí começar a introduzir um monte de coisa né aí começar a introduzir uma outra agenda através da música através do né e daí sim já os de droga e tal a gente já pega os anos 70 como são pesados né você pega os os filmes dos anos 70 aí já aí já bom movimento né finalzinho dos anos 60 para 70 movimento hippie lsd esoterismo né bombando na cultura aí você já tem toda uma grande virada que até hoje a gente sente e para terminar pessoal só é falando né por exemplo como isso influencia a gente acha que não influencia influencia muito pessoal né tem muita gente que que é pautada pelo que pelo que de repente né uma grande celebridade dessa fala né e e por exemplo a Charlize Theron né que é uma atriz que eu gosto dela inclusive como atriz né obviamente linda mas o que que está acontecendo né primeiro né ela não não engravidou né ela adotou uma criança e tudo bem né seria melhor que fosse numa família mas só que agora o que aconteceu ela o filho dela né chamado Jackson né agora ela disse que o que o filho dela ela vai criar como uma menina fala assim ah não meu filho agora é uma filha né é uma menina que é um é um menino né de agora de sete anos né então agora ela ela isso está repercutindo lá né que 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 né a mídia americana e ela o que normalizando essa questão né falando que não que agora tudo bem né se o se o ela contou né que um dia quando o filho tinha três anos pessoal ele falou assim ah eu não sou um menino pronto que isso foi suficiente pra ela dizer que não então se uma criança de três anos pessoal fala ah eu sou eu sou um eu sou um cachorro né eu sou uma é uma criança pessoal eu sou um golfinho né não quer dizer que é uma criança de três anos não sabe nada né é o papel do pai educar se uma criança de três anos o que ela vai pro lado da varanda ela vai enfiar o dedo na tomada ela vai ela não sabe nada é o que é exatamente o papel do pai de né da mãe dos pais de educar né agora é isso que a o que a nossa cultura agora né quer dizer essa vocês estão entendendo como o buraco é mais embaixo né e enfim isso ela já agora tá ganhando prêmio da comunidade LGBT e tal mas independente da questão biológica e da questão o que que pode gerar né inclusive tem documentários já online de pessoas transgêneras que estão revertendo né tem inclusive gente mais velha tá pessoal não só jovem que que falou olha tinha toda essa essa agenda esse pensamento né a gente fizeram fora né o número enorme de suicídios né entre assim a população é muito pequena né no índice em comparação mundial mas assim é o maior índice de suicídio em qualquer grupo é nesse grupo transgênero tá e muitos fazendo né essa a volta né revertendo alguns inclusive depois de cirurgia tá de terem feito cirurgia mesmo não só questão hormonal revertendo e fazendo essa sabe essa reflexão claro que isso não é divulgado né não aparece na grande mídia mas no youtube vocês podem ver inclusive documentários bem feitos tá sobre isso bem documentados mesmo sobre essa questão da pessoa falando sabe eu comprei essa ideologia eu acreditei que isso ia resolver as minhas questões né questões da vida e que e ao contrário isso só piorou a situação né então então agora você vê que né é essa confusão né essa confusão tem tem criado muitos problemas disso primeiro introduzir uma dúvida uma dúvida que por exemplo tem pais aqui uma matéria chama Amanda Wilson diz que a filha a neta se não me engano disse aqui ah eu não sou mais uma garota porque de repente ouviu você já tem desenho pessoal de transgênero super transgênero então ah eu não sei o que é o tal do unicórnio daí que ela falou assim mas o que que você o que que você pensa que você é né e ela falou assim eu não sei então é isso pessoal é como a é uma programação né como essa cultura é utilizada exatamente para tentar reverter algo que é natural né pessoal é é milhões e milhões aí de bom você pega você pega como eu falo como eu falo todos nós remontamos né se você está aqui é porque você teve né pais avós bisavós tataravós e aí vai remontando a história de gente que né que então família não é uma construção social família parte da biologia nasce da natureza né gênero não é uma construção social nasce da natureza né é biológico é é a realidade então mas o pós-modernismo né esse relativismo moral exatamente isso é para é para tentar é hipnotizar né não tem outra palavra assim e a gente começa a viver numa cultura doente né e você tem sociólogas como a Camille Paglia por exemplo que inclusive é lésbica que já se pronunciou várias vezes como ela ao longo da história ela pega as sociedades em declínio quando a sociedade está em declínio ela começa exatamente a perder a sua a sua identidade né entre o que é masculino e feminino e aí é meio que ela fala meio que o canto do cisne né é a última demonstração de que a cultura já já está doente por quê? porque ela perdeu todas as suas referências né e enfim e daí isso leva a derrocada em uma outra cultura implementada e tanto isso é interessante porque geralmente todos esses né esse pessoal né do tanto das feministas nos Estados Unidos das marxas eles eles adoram o que eles o islã que é é absolutamente o contrário é uma é uma é uma cultura né onde existe um domínio total né de demasiado né não tem o respeito a mulher né e e onde onde a mulher é submetida a crueldade basicamente então mas é o que então é uma hiper masculinização né então em vez do agora o né o homem normal não esse é um é um lixo é um traste mas o cara que me escraviza e me faz usar burca né e você tem um uso excessivo de força não essa cultura é interessante então né na marcha das mulheres lá por exemplo do 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 aborto muitas mulheres usando o o jihab né o lenço você tá entendendo então de repente é aquilo que que elas lutam contra o patriarcado contra uma sociedade que inclusive né dá todos os direitos pra ela incentiva né a ter uma educação superior em si né voto tudo toda autonomia mas não elas acham que essa cultura é perniciosa e que a cultura boa é uma cultura onde a mulher não pode dirigir onde a mulher pode ser apedrejada onde a mulher né não 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 pode né ter todas as liberdades não pode usar a tal da roupa que eu quero enfim vocês estão entendendo é 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 complexo né e e é isso então é eu nesse né nesse vídeo assim eu quis fazer só uma recapitulação zinha na questão de como a Hollywood né é e nessa palavra Hollywood em todo o sistema em tudo que encapsula essa palavra né é que é muita coisa né porque lá em Los Angeles você concentra música cinema televisão basicamente né é o é o é o é o é o centro da cultura mundial que radia para o mundo inteiro né é que é isso pessoal que você como consumidor né de de cultura obviamente a gente né vive mas tem né cada vez mais tenha um olhar atento assim sempre né divertido né vai ver vai ver sempre curte ver os seriados e tal mas sempre um que eles tem um ditado inglês que eu gosto que eles falam with a grain of salt né com um grão de sal entendeu ver mas sempre com um grãozinho de sal né ali pra pra discernir né o que você tá assistindo tá então pessoal é isso é né tô com o meu o meu isso aqui é um trabalho que eu tô fazendo tô com essa essa bigoda aqui de época daqui a pouquinho né vai rodar mas enfim é olha só né novamente vou deixar os quadrinhos pra vocês o novo caos a aurora um outro dia comunhão tá bom enviem aí manda uma mensagem na página do aurora aqui no face o link tá na descrição que eu explico pra vocês como receber em casa autografado tá boa semana pra vocês Deus abençoe até quinta